você quer usar a imagem na frente ou atrás do texto do seu google documentos saiba que o google implementou este recurso saiba mais logo após a vinheta olá seja bem-vindo ao canal imagem na teia eu sou Augusto e nesse vídeo você vai aprender a como colocar uma imagem na frente ou atrás do texto no seu google documentos atrás do texto a marca d'água e se você gosta desse assunto deixe seu like abra o seu navegador e o google documentos e vamos colocar essas imagens juntos agora google documento aberto agora tem um texto ali só para fazer o exemplo e como que eu vou proceder eu vou vir aqui no menu inserir imagem e como eu vou buscar uma imagem que está no computador então fazer upload do computador abro a pasta aonde está a minha imagem seleciono a imagem clico em abrir o google colocou a imagem aqui para mim e você pode observar que ela acabou contornando o texto né ficando fora do texto e agora aqui vem né uma implementação que o google né ficou devendo e agora que ele fez né que é fazer a opção da marca d'água ou colocar o texto na frente a a imagem na frente do texto então agora eu clico na imagem e aqui embaixo ó eu já posso escolher escolher algumas opções que antes não tinha principalmente essas duas aqui né essas três aqui já tinha que era em line ajustar texto quebrar texto e agora ele tem essa opção atrás do texto e na frente do texto tá vendo a diferença certo então como eu quero ele como uma marca d'água agora eu só ajusto o tamanho da imagem para o texto e o texto está aqui e é simples e você pode fazer de outra forma você pode dar um clique com o botão direito em cima da imagem e clica aqui em opções da imagem e aqui em ajuste de texto você pode escolher a opção melhor te agrada na frente ou atrás do texto como uma marca d'água com esse recurso o google documentos agora permite inserir marca d'água sem precisar fazer a computacionismo como já mostrei em alguns vídeos aqui no canal deixe o link na descrição e agora que você aprendeu a colocar a imagem na frente ou atrás da do texto no google documentos inscreva-se no canal e ative as notificações compartilhe com seus amigos e no card acima deixe uma playlist relacionada ao assunto esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Amém.